O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. É difícil falar, né? Vim pra cá e ter alguma coisa pra dizer, e não é porque não tem muito pra falar não, é porque dá um nó, né? Dá um nó, não só pelo lamento das vidas, o lamento de tudo que as pessoas perderam. Você anda, você encontra coisas no chão aqui, você vê que por trás daquilo tinha uma pessoa que trabalhou honestamente pra conseguir. Mas, pô, acima do lamento, do desastre pra um indivíduo aqui, pra uma família, também tem o lamento da indignação, né? Essa área foi tomada. Essa área não foi tomada só por lama, né? Foi tomada pela ganância, foi tomada pela ambição. Quem tá trabalhando aqui, ó, você ouve barulho de máquina trabalhando, mas não é pra desenterrar isso aqui, pra achar coisa de morador, pra reestruturar a vila, não. Tá trabalhando pra conseguir mais, né? Pra transformar isso aqui em uma outra barragem, pra encher isso aqui de água e de lama, e daqui a dez anos ninguém nem saber, contar como se fosse um acidente natural, uma enchente, né? Daqui a dez anos isso vira um acidente natural, né? Um tsunami. E é um tsunami de ganância, de poder desenfreado, que a gente vê todo dia, que tá simbolizado na lama, no pó, né? Vira um pó. A esperança de que algo seja feito pra manter, pelo menos, a identidade histórica de um povo, né? O que a gente tem que fazer é lutar, cara. Acho que todo mundo tem que se unir cada vez mais, não importa o tipo de trabalho que tenha, pô, a gente faz música, mas a música é um jeito de passar educação pras pessoas, né? Pra se propagar a mensagem do bem. Eu acho que cada um, no que você faz, tem que fazer o melhor pra que isso não aconteça mais, o melhor pra que o povo tenha dignidade, principalmente ter esperança, cara. E é motivo de orgulho pra gente estar aqui hoje, ao lado do MAB, é um aprendizado. Você vê a união de pessoas que perderam famílias, que perderam os seus bens, e unidos na mesma causa, compartilhando da mesma comida, buscando os mesmos objetivos. E é um mozo, cara. Pra gente, pra Falamansa, é uma honra poder ser um braço, porque a Falamansa não é uma banda, aqui, nesse momento, a Falamansa não é uma banda nacional prestando um tributo. A Falamansa, aqui, no caso, são três indivíduos lutando junto com o MAB, lutando junto com os atingidos, estão excluídos, né? Então, aqui somos cidadãos, aí, tentando fazer a nossa parte, tentando passar adiante essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé, né? E principalmente de união, união em um só objetivo, né? Que é o bem. Ninguém tá brigando por nada individual. O bem coletivo é o que a gente quer. Eu digo a gente porque, depois de passar tudo isso aqui, a gente da Falamansa se considera também parte dessa luta, e a gente acredita que quanto mais gente somar do nosso lado, mais vai ficar difícil pra quem tenta propagar o mal, propagar a coisa ruim, e mais fácil vai ser pra gente levar o bem adiante, juntos, aí. O Sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana. O Sertão vai virar mar...